Alô pessoal, bem-vindos ao canal, aqui está Freddy Salvador mais uma vez pessoal. Hoje vamos falar do jogo de ontem. Pessoal, aqui estou aqui com meus bravas, também vão opinar sobre o jogo de ontem, vocês acharam e amaram-nos. Como vocês viraram o jogo de ontem? Olha, primeiro eu falo, aqui fala o Maurício, mais conhecido pelo Maicon. Olha, o jogo de ontem nos primeiros minutos foi tão morto, por quê? Porque faltou alguém que é muito criativo, que é o Gerson Dalla. Mesmo lesionado, o técnico viu que lhe faltou. Então, teve que lhe meter aos 30 minutos. Depois de um tempinho, ele criou tudo o possível. Ele mandou a bola para o Wilson, Gerson, bater no adversário e é mal. Quando é mal é penalti e logo o Mabululu fez tudo, tirou o guarda-repo, mandou a bola para dentro e assim entrou, foi um zero. Quando o técnico viu logo o mesmo gibelet, aquele que falava, o programa estava pedindo, queremos gibelet, queremos gibelet. Assim, o técnico fez, mandou o gibelet, tirou o gel, que entrava apenas aos poucos minutos. Depois de mandar o gibelet, mandou subir o Nilson. Nilson fez tudo o gibelet, tirou um, tirou dois, deu passeio. Atrasado, o Nilson fez tudo, um, todo o remate. É o gozo. É o gozo da seleção. Então, é o mesmo. Pessoal, dá para vocês ver que todos nós estamos bem felizes, porque vimos que a nossa seleção tem futuro. Ok, bonito. Então, como a nossa seleção tem futuro, eu acho que até o próximo Mundial nós estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos lá. Em 2016, julho. Esperamos, estaremos no Mundial. Desta vez estamos no Mundial. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Com Gilberto. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Mó mano, o próximo jogo é na terça-feira. É a próxima terça-feira. Se Angola vencer o Nilson automaticamente terá já apoiado. Apurado, o que você acha? Será que Angola vai vencer o Midges ou haverá empate? Olha, Angola só precisa de um ponto para atingir o apuramento. Pode ser um empate, Angola se apura. Se for vitória, melhor ainda. E muitas seleções estão sentindo medo com Angola, porque Angola é do Pedro Gonçalves. Na atualidade ele está mais a gerir, mas já foi chamado porque você é o melhor técnico. Todas as seleções têm medo e a Angola vai ganhar o próximo jogo, que é na terça-feira. Viva Angola! Viva, viva! Tá bom, tá bom pessoal. Então estamos aí, pessoal, dá um like. Se você é de novo, por favor, subscreva-se no canal. Se não é de novo, então dá um simple like. Sim, bom like, pessoal. Tamo junto. Bye, bye! Já passou, vai marcar golo! É o Angola! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Depois faço um 2-0, é muito mais condizente com aquilo que tem passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.